Ah, meu Deus, quantos problemas, não aguento mais, que Deus me ajude. Calma, João. Ah, o que é isso? Ué, você me chamou, né? Quem é você? Sou eu, teu Deus. Como assim? Deus? Uma mulher. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu apareço aqui, meu rosto, na abóbora da Celeste, só pra você ver e mais ninguém, e você duvida só porque eu sou mulher? Qual é, João? Desculpa, mas sempre disseram pra gente que Deus é um ser masculino. Milhares de anos ouvindo isso, como é que eu vou saber? Não é? Pois é, mundo machista dos infernos. Bem que eu sempre falei pra Gabriela. Gabriela? É, o anjo Gabriela. É mulher também? Eita, João. Aqui tem muito mais ser feminino do que você pensa. Eu até queria ter enviado uma filha ao invés de um filho, mas imagina uma garota quebrando um templo. E uma pedrejada de primeira. Nunca que ia chegar aos 33. Eu enviei o Jesus. Mas eu queria ter enviado era Jerusa. Jerusa? A irmã dele. Mas não abri mão das apóstolas. Você tá de brincadeira. Tinha apóstolas também? Petra, Luquina, Tiara, Andréia, Felipa, Bartolomia, Martinha, Tamira, a outra Tiara, Tadia, Simone e Judite Iscariotes. Todas comandadas, é claro, pela Madalena. Nossa, isso muda todo o Novo Testamento. Eita, bem antes disso. Eu falei pro Moisés. Moisés, deixa a Séfora cuidar das coisas com os egípcios. Mas não. Quis dar uma de machão. Manda pra Ganeles. Manda pra Ganeles. Resultado? 40 anos no deserto. Ridículo. Mas que coisa. Por que vocês não disseram isso pra gente? Nós não. A igreja que sempre escondeu. Desde o primeiro Papa, eu venho mandando mensagens pra falar a verdade. Eu até falei pra Joana Dark. Conta tudo, Joana. E o resultado? Mataram ela queimada. Mundo machista, João. Que coisa, né? E... E aí? Como é que vai ser? Como vai ser o quê? Como é que você vai resolver os meus problemas? Ah! Não vou. Como assim? Eu vim aqui pra te fazer duas revelações. A primeira é que... É isso aí. Não dá pra fazer nada. Você tá na merda e vai ficar. Mas como assim? Por favor, minha deusa. Minha deusa não, né, João? É meio vulgar. E como é que você quer que eu te chame? Ah... Deixa eu ver... Onipotente, minha onipresente, majestosa... Essas coisas. Tá bom, ô majestosa. Oi. Eu não sou de reclamar e não sou de pedir as coisas. Você sabe disso. É... É que a coisa tá feia. E eu pedi de coração. Ah, sim, João. Eu sei disso. Longe de mim duvidar da sua sinceridade. Inclusive, continua rezando que mal não vai fazer. É que... Tudo isso que você tá passando... Tem um propósito que tem a ver com a segunda revelação. Tá, diga. Eu vou enviar minha filha, a Jerusa, pra salvar o mundo dessa merda toda e você vai ser o pai. Meu Deus. O que quer dizer? Majestosa. É uma honra, mas tem um problema. E a mãe? Eu tô sozinho atualmente, sabe? Não tem ninguém na minha vida. Não. Você não entendeu. É você que vai gerar a salvadora do mundo. Eu? Como assim? Grávido, João. Você vai ficar grávido. Mas isso é impossível. Pra Deus, nada é impossível. Não é possível uma coisa dessa. Como é que eu vou explicar isso pras pessoas? Vão zoar muito comigo. No começo, sim. Mas haverá um tempo em que você será idolatrado como um santo. É mesmo? E quando vai ser isso? Em 2263. Até lá você vai ser muito zoado, cara. Não acredito. É pelo bem do mundo, João. Tá bom, tá bom. Eu aceito a missão. Mas por que essa ideia? É pros homens saberem que os papéis podem ficar trocados. E também conhecerem a dor do parto. Ah, então vão ter outros grávidos também. Não, só você mesmo. A lição vai ser aprendida. Esses machos têm um medo de mim. Santa Maria. Posso falar Santa Maria? Lógico. Adoro ela. Bom, então você podia, pelo menos, me dar um dinheiro, né? Me fazer ganhar na loteria. Afinal de contas, eu vou ter que criar Jerusa com o bom e do melhor, né? Não. Nem pensar. A Jerusa precisa crescer numa comunidade. Levar a consciência social, política, cultural pras pessoas de lá. Isso é fundamental. Peraí, peraí, peraí. Eu vou ter que viver numa comunidade? É, João. A coisa tá feia. Você não vai conseguir manter a sua casa. Você vai ter que ir pra lá de qualquer forma. Caraca, é muita informação pra um dia só. E quando é que vai ser isso, hein? Assim que eu pensar em uma pessoa pra gerar essa filha com você. Ah, pelo menos isso, né? Tô precisando de um amor na minha vida. Uma pessoa bem legal. Que possa me ajudar a criar Jerusa. Sim, vai ser, João. Eu vou te arrumar o melhor dos companheiros. Peraí, 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 peraí. Ô minha formosura onipotente. Eu não sou gay. Então, João. Eu não sou gay.